Olá, bem-vindos ao Mundo para Iniciantes. Eu sou a Ana Hettig, diretamente aqui de Varsóvia. E no programa de hoje nós vamos fazer um workshop de cianotipia, uma técnica de pintura e fazer cópias de coisas. Eu já vou mostrar para vocês. O workshop de cianotipia aconteceu no Palácio Vilano. E a gente passou um dia maravilhoso aqui. A nossa professora do workshop foi a Agnieszka, que mais tarde trocou de roupa e se vestiu de dama da corte para mostrar os jardins do palácio para a gente. Então a gente chegou mais cedo, de manhã cedinho lá para fazer esse workshop, e começamos procurando plantas e flores, que foi o que foi pedido para a gente levar para a sala de aula. Essa é uma técnica que antes da fotografia era usada para registrar o formato das plantas, de algas e até de alguns animais. Essa é uma técnica que usa uma tintura azul, que é sensibilizada pela luz. O workshop começou com a gente aprendendo um pouco sobre a história da cianotipia, e quem é um pouco mais velho lembra que as plantas, antes na arquitetura, engenharia, eram copiadas usando exatamente essa mesma técnica. Então, para quem lembra daquelas plantas, na época que as plantas eram azuis, é a mesma coisa, só que agora a gente vai usar para copiar outros formatos de folhas, penas, flores. A gente começou, então, a aula olhando algumas composições de plantas, alguns livros com colagens feitas com plantas secas. A gente vai descartar as plantas depois de usar na cianotipia, mas a gente está vendo essas colagens com as plantas só para ter uma ideia da composição. Não é isso que a gente vai fazer, mas para pensar em como a gente vai arranjar as plantas no papel para fazer e ficar bonito. Então, a gente viu vários livros diferentes, várias referências de como as pessoas fizeram isso no passado. A aula foi toda dada em polonês, foi um workshop em polonês, mas a Grajena, que é nossa amiga e também é mãe da professora, ela sentou com a gente e ela foi traduzindo algumas coisas para a gente, um pouco a gente entendeu, a maior parte a Grajena traduziu. E a gente viu aqui na aula também os materiais e os químicos que a gente precisa para fazer isso em casa. Nenhum desses químicos é perigoso, ele pode manchar a roupa, mas não vai fazer mal para a saúde. Existem outros químicos que trazem o mesmo resultado, mas que são mais fortes e podem fazer mal para a saúde. Mas aqui, para esse workshop, a gente usou só substâncias seguras para a saúde. Então, o pessoal foi todo mundo lá na frente, escolher algumas plantas, porque além das plantas que a gente pegou no caminho para o curso, tinha outras folhas secas e matinhos e penas e materiais para a gente testar a nossa composição. Então, a gente começou a fazer uma composição do papel, porque quando o químico é colocado no papel, ele fica sensível à luz. Então, você tem que trabalhar muito rápido para fazer a composição das flores nele, porque logo ele já começa a se sensibilizar. Bom, a gente fez a nossa composição aqui num papel só para testar e agora a gente vai preparar ela para sensibilizar o papel especial. Então, logo a gente recebeu a nossa primeira folha de papel. É um papel bem grosso, tipo papel de aquarela, já com o químico, que já tinha sido aplicado antes, o papel já está seco, tinha sido guardado numa caixa escura. E aí, então, a gente corre para colocar as plantas nele o mais rápido possível e depois a gente cobriu com um plástico para poder colocar ele na rua e não voar, porque estava ventando bastante nesse dia. Então, tinha alguns pedaços de vidro ou plástico com pastatú para segurar as plantinhas no lugar. Você pode até usar também durex, o que você imaginar. O importante é que a planta não se mexa, porque ela tem que ficar uma sombra fixa no lugar, que é o que vai fazer o contorno ficar bem certinho e não ficar borrado. Então, agora eu estou colocando o plástico em cima das minhas plantas e vou prender ainda para não mexer. Bom, a gente já fez a nossa composição aqui no papel, agora a gente precisa ficar 20 minutos no sol e a gente já está vendo o papel escurecer. Então, já está acontecendo o processo. O meu já está bem cinza, a Elayne colocou o dela agora, está verde. A Grajena, qual que é o seu, Grajena? O dela vai fazer uma mosca junto. Agora podemos dar sombra. Estou tentando. Só que tem que cuidar para não voar as coisas. O meu teve uma plantinha ali que já... Só que tem que cuidar para não fazer sombra. É assim. Tirei as minhas plantas. Olha como ficou bonito. E agora eu vou fazer... Botar na água e no fixador. Olha como ficou bonito. E aí? Onde que você vai fazer? O que você vai fazer? Não posso? Onde que você vai fazer? A gente vai fazer o que vai fazer. E aí? Olha só como o verde vai desaparecendo E o cinza vai voltando e ficando azul Tem que ficar até bem branco Então que tá amarelo Sim, isso é o certo efeito Ok Cara, fez o favor de sacudir o negócio dele na minha roupa Aqui está a minha segunda composição Vamos ver como é que vai ficar Então depois de deixar aqui 5 minutos Ela falou que 5 minutos é suficiente Se você estiver usando uma coisa muito transparente Tipo uma pena Você pode deixar até 20 minutos Depois você passa na água pura E daí depois você passa no fixador E aí depois de passar no fixador Você pendura ali no varalzinho pra secar Eu tentei filmar pendurando Mas como eu tomei um banho de químico Eu tive que correr pro banheiro pra limpar a minha roupa Então vamos ver o que vai acontecer aqui com o meu vestido Porque eu tive que lavar da metade pra baixo Na pia O bom é que hoje tá um dia super quente Então eu espero que vá secar Porque eu estou inaugurando o meu vestido hoje O vestido que eu fiz o outro vídeo Que eu fiquei tentando achar um forro pra ele E aí na primeira vez que eu uso Feliz da vida O cara pega o papel que nem uma criança E faz E daí respinga em todo o vestido Nas minhas pernas No meu sapato Vamos ver o que vai dar No mínimo eu vou ficar com um vestido No mínimo não No máximo vai No máximo eu vou ficar com um vestido tie-dye No mínimo eu consegui tirar o químico Deu tudo certo Mas eu já fiz a minha segunda tentativa E tá ali agora No sol Vamos ver o que dá Eu acho que eu já vou tirar Eu tô um pouquinho ainda Vou deixar mais um pouquinho E eu fico muito bem Eu ia já Eu vou ficar com o contorno Aí tem que sacudir Essa saiu amarela Ó aqui entra um pouco de luz pra gente Sei lá porque aqui vai é muito Bem pouco Ela já vai aparecer Só carote ó Esse é um só carote Aqui um minutinho Agora no fixador Esse daqui é o químico Que nós vamos descobrir Se mancha a roupa ou não Porque eu tomei um banho dele A vantagem de dar um calor que tá hoje É que seca em cinco minutos Eu já recolhi o meu primeiro Bom, depois da aula a gente ganhou envelopes maravilhosos Pra colocar os nossos designs aqui dentro Cianotipia E eu consegui fazer quatro Dois eles estão secando lá fora E eu estou muito satisfeita Gostei muito Recomendo Todo mundo está aqui com seus trabalhos Estamos nas pastas Temos os trabalhos nas pastas E agora vamos tomar um café Pra comemorar Todo mundo com sede Pronta pro segundo café da manhã Olha que lugar bacana Que nós estamos aqui São os estábulos do castelo Do palácio Não era um castelo É um palácio aqui, né Grigena? Sim Palácio E aqui é essa parte bem antiga Que foi reformada E agora são salas de aula E as pessoas vêm aqui pra aprender Novas habilidades Dois, Daniel Agora o meu lanche vai ser um quiche lorraine Lorraine, talvez Um quiche lorraine Com queijo, bacon e cebola Um iced tea A Grigena está tomando um sorvetinho E a Elaine está lá buscando uma mini pizza pra ela E agora a gente vai se preparar pra segunda atividade Que é mostrar o palácio Pilano Aí está a famosa zapie canka Prato típico polonês Vende em todos os pontos turísticos Aqui está a Grigena confirmando E você já provou zapie canka alguma vez? Não Então vai ser a primeira vez Essa daqui parece carne seca Mas é cogumelo Preciso de pegar papel pra mim Eu divido com você Mas Dê a sua opinião aí Essa daqui está num pão Às vezes eles têm a massa Das zapie canka Mas aqui eles fizeram tipo um Um pão na chapa Com queijo e cogumelo Qual que é a sua avaliação? Tem gosto de ketchup eu acho Pela quantidade de ketchup que eles fizeram É gostoso Mas tem muito ketchup E eles não colocam que vai ketchup no negócio Tá escrito queijo e cogumelo Não tá escrito queijo e cogumelo Ah, ninguém perguntou se você queria Ninguém perguntou se eu queria Se não me deram Então ketchup rouba o gosto Mas é gostoso Muito bem Bom apetite A Elayne comprou um sorvetinho E eu comprei um sorvetão Mentira Eu estou me defendendo Dizendo que a quantidade de sorvete dentro é a mesma Mas eu pedi com chantilly e frutas por cima E eles não brincaram A quantidade de chantilly e frutas Olha os blueberries escondidos aqui dentro Que delícia Hum, mirtilo Abacaxi e creme Que? Banana e creme Não, ananas Ananas e abacaxi Ah, é Tá, tem razão É que você falou ananas Antes de banana Abacaxi e... E o caramelo E cereja Então essa foi a oficina de Siano Tipia Do Palácio de Bilano Obrigada por assistir mais esse vídeo Tchau